Sente a emoção do Esquenta, do Unidos do Castelo Branco da Volta da Areia É só o Esquenta, daqui a pouco você vai conferir na íntegra, do início ao fim O destino do bloco Unidos do Castelo Branco, hein O Esquenta tá bombando O Castelo Branco vem com tudo Daqui a pouco você vai acompanhar do início ao fim A festa vai ser linda O Esquenta tá bombando O Esquenta tá bombando O Esquenta tá bombando Tchau, tchau.